A Secretaria Estadual de Meio Direito e Sustentabilidade promove amanhã às 10 horas evento de entrega de posto artesiano e certificado de capacitação em agroecologia, segurança energética e desertificação à comunidade de São Gonçalo, município de Floresta, no sertão de Itaparica. A ação entrega, no caso, o programa Caatinga Sustentável, premiado pela Organização das Nações Unidas ao Ano, no último mês de junho. O programa inclui a criação de unidades de conservação no semiárido, implantação dos módulos de manejo sustentável da agrobiodiversidade e o zoneamento das áreas vulneráveis à desertificação no Estado de Pernambuco.